A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão Estamos refletindo, estudando juntos Nós, da Rádio Rio de Janeiro Com você, meu caro ouvinte O livro de Manuel Fluminense Miranda Reencontro com a Vida Psicografia de Edivaldo Pereira Franco Hoje vamos abordar o capítulo 13 Que tem por título O Mundo Espiritual E Manuel Fluminense Miranda começa afirmando Que na noite de 8 de abril de 2002 No Centro Espírita Caminho da Redenção Em Salvador, Bahia Durante as terapias mediúnicas De socorro aos desencarnados O dirigente espiritual escreveu a bela página Sobre a esfera de nossa origem Causam estranheza e muitas vezes recebem críticas ácidas As revelações em torno da realidade do mundo espiritual Das suas estruturas físicas e organização comunitária Que são tidas como fantasias de mentes delirantes Ou de médiuns portadores de transtornos megalômanos O comportamento ancestral cético do indivíduo Prefere conceber o modo vivente e existencial após a morte Como de natureza quase abstrata Eliminando quaisquer evocações terrestres Típicas da existência que ficou na retaguarda Então o mentor já está aqui iniciando o capítulo Nos dando a sugestão de reconsiderar Essa suposta abstração da vida do mundo espiritual Porque na verdade Dentro do mesmo plano Da mesma vibração e de constituição psicofísica Do perispírito O espírito vive uma vida relacionada com recursos Muito semelhantes ao que temos na Terra Principalmente nas esferas mais próximas à da Terra Diferenciando apenas o fato de que é mais organizada Mais perfeita Aqui na Terra nós temos mesmo É uma grande cópia do que já existe Outras vezes os atavismos de antigas crenças pertinentes A religiões ortodoxas E aqui atavismo nós entendemos como sendo hábitos adquiridos Pensamentos, convicções Trazidas por ancestrais Ressurgem em formulações que dão lugar A concepções tão metafísicas Quer dizer, fora do plano físico Que alcançam as concepções Que alcançam as concepções em torno de um céu pulverizado de estrelas E de bênçãos parasitárias sem término Ainda aí reponta a visão Terrificante De um inferno apenas interior Onde os calcetas e perversos O que o mentor está querendo nos dizer aqui É o que acontece com muitos de nós ao desencarnar Quem não se prepara Quem não se prepara Quem não estuda Quem não se dá conta do que é a realidade do mundo espiritual E da vida de espírito Não percebe que desencarnou Vai continuar vendo as mesmas estruturas De construções físicas De relações pessoais De transporte De acessos a todos os interesses E se não tiver preparo Não vai sentir Não vai se dar conta Dessa transição Teima-se em negar ainda As características Que evocam os complexos Da civilização humana no órgão Esquece-se que sendo a expressão carnal As comunidades físicas São condensações da energia No plano da matéria Organizada Porém procedente do mundo espiritual Que é causal Então a origem da vida A pátria do espírito De onde todos viemos E para onde todos retornaremos É que é o mundo causal Aqui a matéria É uma condensação Do fruto tônico universal Que serve-nos de associação Para realizarmos Os nossos objetivos No progresso da reencarnação Cópia imperfeita Do mundo Além da forma material Depreende-se Que as imperfeições Na sociedade do planeta Recorrem das condições Em que se apresenta No processo da evolução Mas como nós poderíamos entender Essa relação Do plano espiritual Por exemplo Com acesso A organização física De uma casa espírita Vamos esclarecer esse conceito Esclarecendo o conceito O livro Dimensões espirituais Do centro espírita De Sueli Caldas Schubert Editora da Federação Espírita Brasileira Logo em seu capítulo 1 Sob o título Alicerces espirituais Inicia-se com uma observação impactante O centro espírita É muito mais Do que a casa física Que lhe serve de sede Transcende as paredes Aos muros que o circundam E ao teto que o cobre Em verdade O centro espírita É um complexo espiritual Em que se labora Nos dois planos da vida A planificação do centro espírita Antecede a existência física Visto que a mesma Já está edificada No plano espiritual Servindo de modelo Então veja que interessante Antes de surgir A estrutura física No mundo terreno A do mundo espiritual A estrutura da casa espírita No mundo espiritual Já existe Antecipadamente Então é uma questão De disciplina De coração De doação Dos seus trabalhadores Para construir E edificar O que já está Realizado no mundo espiritual De acordo com a proximidade Da terra Os círculos espirituais Concêntricos Apresentam um caráter especial Bem definido Que as estruturas físicas Do mundo consolidam A medida que se distanciam Habitados por espíritos Mais evoluídos Felizes uns E de todos os outros As suas edificações Somente chegarão A crosta do planeta Quando a cultura A ética E a civilização Alcançarem Mais nobres patamares Então meu caro ouvinte O mundo espiritual Está dividido em subplanos E quanto mais distante Da esfera física Mais etérea O mundo mais feliz Mais estabelece-se O concurso da evolução E o desprendimento Da matéria Maior a liberdade E a felicidade Do espírito Nessas esferas Luminíferas Igualmente vinculadas Ao planeta terrestre Algumas delas Mais especialmente Estagiam os missionários Da ciência Da beleza E do amor Que ao se reencarnarem No mundo físico Fomentam O desenvolvimento Tecnológico Auxiliam As conquistas Do conhecimento Científico E contribuem Com os valiosos Recursos Para apressarem O progresso E conduzirem Os seres humanos A estágios Mais nobres Veja que maravilha Meu caro ouvinte Os espíritos superiores Planejam E reencarnam Periodicamente No mundo físico E são eles Que nos trazem Essas grandes Aspirações Grandes Ideias Grandes Condições De progresso Nos dando soluções Para toda a necessidade Tecnológica E transporte Comunicação E vida Dentro do campo material Cada vez Mais adaptada As facilitações Das correlações Da humanidade Simultaneamente Nas regiões De angústia E de dor De reparação E de arrependimento As densas vibrações De seus habitantes Desencarnados Reconstróem Os antigos Os antigos lares E experienciam As organizações Sociais E políticas Que são compatíveis Com a necessidade Do progresso Ou de recomeço Através dos sofrimentos Polulam desse modo No órbito terrestre E a sua volta Cidades E conglomerados Com instituições E hábitos humanos Às vezes Tão semelhantes Que um observador Menos atento Suporia Encontrar-se na Terra Em agregados Infelizes Ou sítios Pestilenciais Onde a miséria moral E o descalabro Fazem morada Atraídos Magneticamente E em razão Das afinidades Morais E comportamentais Os maus São recebidos Pelos seus semelhantes Que se rejubilam Enquanto aqueles Que se permitiriam Vinculações Com os exploradores Psíquicos Nos tormentosos Fenômenos obsessivos Prosseguem Em habitação Até quando Lhes ilumina Ou discernimento E optam Pelo despertar E transferência Para núcleos De refazimento E de paz Então observe bem Meu caro ouvinte A permanência Do desencarne Estabelecida Com o concurso De apropriação Dessa região Numbral O espírito O espírito Não vai permanecer Lá indefinidamente Só está lá Porque enquanto Esteve na terra Estabeleceu Essa comunhão E portanto Vai ser bem recebido Nas mesmas propostas Então não há Nenhuma punição Nenhuma atitude Constrangedora Divina Mas sim A consequência Natural Dos próprios Interesses Não há qualquer Tipo de violência Nas leis de Deus Nem ocorrências Milagrosas Que transfiram Para regiões Ditosas Os espíritos Que se Accompliciaram Com o crime E a hediondez Ou preferiram A ignorância O desrespeito Aos códigos Dos deveres O crescimento Íntimo Dá-se passo a passo Assim como A libertação Do primarismo Ocorre mediante Esforços contínuos O mundo espiritual Compreensivelmente Apresenta-se Em variado aspecto Quase infinito De graduação O ocorre na terra Se examinadas As comunidades Onde Enxameiam A desnutrição As enfermidades Epidêmicas As doenças Cerebrais E neurológicas Dilaceradoras Os distúrbios Mentais Passando pelas Vilas Mais bem Ordenadas E cidades Com as suas Infraestruturas Proporcionadoras De higiene E saúde Então vemos aqui Que quando Jesus Ensina que há Muitas moradas Na casa do pai Também está se Referindo Aos diferentes Estágios E níveis Na erraticidade Ou seja No mundo espiritual Conforme o mentor Está explicando Pela sua experiência Está nos trazendo Exatamente O que ele Está vendo O que ele Observa Do que ele Sabe Para que nós Possamos também Nos apropriar E com esse Conhecimento Estabelecermos Também Os nossos Concursos De interesses De vínculos De uso da vontade E esforço Na direção Do bem Com Jesus Vamos continuar Com esse raciocínio Já já No próximo bloco A Rádio Rio de Janeiro Está apresentando Mediunidade e Obsessão Participe do programa Mediunidade e Obsessão Enviando sua sugestão Ou pergunta Para o e-mail M-E-O Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Ou pelo WhatsApp Nove Oito Quatro Oito Meia Sete Meia Três Três Aos cuidados De Moisés Santos A Rádio Rio de Janeiro Está apresentando Mediunidade e Obsessão Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro Voltamos agora Para o segundo bloco Do nosso programa de hoje Você já sabe Nós estamos estudando O livro Reencontro com a vida De Manuel Filomeno de Miranda Espírito Psicografia De Edivaldo Pereira Franco A editora Leal Estamos abordando Hoje o capítulo 13 Onde o mentor Durante uma reunião De psicoterapia De tratamento Desobsessivo Na Casa Espírita Em Salvador Nós vemos aqui O título O Mundo Espiritual O mentor está Nos trazendo O entendimento Sobre os planos Da origem Da vida causal Tanto da condição De estrutura Quanto das nossas Existências Individuais E o mentor Estava explicando Sobre a construção Das cidades Dos recursos Das infraestruturas Que algumas possuem Higiene e saúde Até alcançarem-se As megalópolis Nas quais A tecnologia avançada Conseguiu realizar Inimagináveis Antes Edificações Ricas de conforto Bem-estar E beleza Então no mundo espiritual Onde há organização Onde há saúde Onde há plenitude De harmonia Do exercício Do bem Também existem Regiões Confortáveis Agradáveis Com Vistas Maravilhosas Em condições Favoráveis Em contato Com a natureza A diferença Básica Ressalta Nos seus Habitantes Que diferentemente Dos atormentados Que se movimentam Ao lado dos pacíficos Dos criminosos Que andam misturados Aos honrados Na azáfama E balbúrdia No trânsito Perturbador E na disputa Pela conquista De destaque social Ilusório Encontram-se Em refazimento E em paz Experimentando A harmonia E o equilíbrio O respeito E a amizade Sinceros Confraternizando Uns com os outros Deixando que A truculência E o desajuste Permaneçam Temporariamente Apenas Nas áreas Reservadas Ao socorro Que lhes é necessário Que ali São hospedados Para conveniente Atendimento E orientação No momento próprio Então muitos De nós Que buscamos Os equívocos Que buscamos Os excessos Que nos afastamos Às vezes de Deus E apropriamos Dessas disputas Dessa situação Perturbadora Em função Do personalismo Do nosso egoísmo Do nosso orgulho Em desajuste Em truculência Acabamos Por desencarnar No entanto Pela predisposição E a vontade De reformular Conceitos Somos convidados A reconsiderar E temos E vamos E vamos Enxergar E estabelecer Foco Perante Todo o conteúdo Daquilo Que representa Na verdade A nossa própria Experiência É o que É o que esses espíritos Vêm comprovar Nessas comunicações Não são poucos Igualmente Os espíritos Que permanecem Imantados A crosta terrestre Aos familiares Aos hábitos Aos sentimentos Escravizados Pelo ódio Pelo desejo De vingança Ou pela morbidez Das paixões Inferiores Que denominam Como amor Então nós sabemos Também Enquanto Trabalhamos Nas reuniões Mediúnicas Temos observado Muitos espíritos Ainda convivendo Em suas casas Ouvindo seus familiares Sem serem vistos Por eles Voltando Para os seus Ambientes de trabalho Pegando conduções Passeando Ou se apropriando Das conexões Obsessivas Das necessidades Criadas por nós mesmos Dentro desse plano De escravização Pelos vícios Pela ilusão Dos excessos O amor Em verdade Rompe Os grilhões Das paixões E Ala O ser No rumo Do inefável amor Afim de facultar-lhe Por sua vez Erguer também E não quis Ou não soube Receber-lhe O influxo Somente os sentimentos De apego Em sua forma De paixões Asselvajadas Retém Nas regiões Inferiores Que a mitologia Religiosa Denominou Acertadamente Como purgatório Porque de trânsito E equivocadamente De inferno Por não serem Eternos Então sabemos Que o homem Se apropriou Da ideia Da condenação Eterna E que a doutrina espírita Vem nos ensinar Que não existe Que todos Podem recomeçar A todos Existe a misericórdia E a chance Da reencarnação De restabelecer Novos rumos Através do arrependimento Do trabalho O paraíso Na sua graduação É constituído Por comunidades Que se multiplicam Em bênçãos De harmonia E de plenitude Alcançando Faixas vibratórias De beleza Inimaginável E de amor Incomparável Na casa De meu pai Há muitas moradas Assentou Jesus Com propriedade Anunciando Que além De o reino Dos céus Encontrasse No coração Lugares Existem Onde é Realidade Indestrutível E chegou o momento Meu quero ouvir De você receber A mensagem Ao seu coração Mensagem Ao coração Do livro Roteiro Psicografia De Francisco Cândido Xavier Pelo espírito O autor Emmanuel O capítulo 32 Colaboração Em sua condição De movimento Renovador Das consciências A nova revelação Vem despertar O homem Para o lugar Determinado Que a providência Lhe confere Esclarecendo Acima de tudo De que o egoísmo Filho da ignorância Irresponsável Pelos desvarios Da alma É perigosa Ilusão Trazendo-nos A chave Dos princípios Religiosos Vem compelir-nos A observância Das leis Mais simples Da vida Revelando-nos O impositivo De colaboração A que não Conseguiríamos Fugir A vida Pródiga De sabedoria Em toda parte Demonstra o princípio Da cooperação Em todos Os seus planos O verme Enriquece a terra E a terra Sustenta o verme A fonte A fonte Auxilia as árvores E as árvores Conservam a fonte O solo Ampara a semente E a semente Valoriza o solo As águas Formam as nuvens E as nuvens Alimentam as águas A abelha A ajuda A fecundação Das flores E as flores Contribuem Com as abelhas No fabrico Do mel Um pão Sem gelo É gloriosa A síntese Do trabalho De equipe De natureza Sem as lides Da sementeira Sem as dádivas Do sol Sem as bênçãos Da chuva Sem a defesa Contra os adversários Da lavoura Sem a assistência Do homem Sem o concurso Do moinho E sem o auxílio Do forno O pão amigo Deixaria de existir Um casaco Inexpressível É fruto Do esforço Conjugado Do fio Do tear Da agulha E do alfaiate Solucionando O problema Da vestidura Assim como acontece Na esfera Das realizações Materiais A nova revelação Convida-nos Naturalmente A refletir Sobre a função Que nos cabe Na ordem Moral Da vida Cada criatura É peça Significativa Na engrenagem Do progresso Todos Todos possuímos Destacadas Obrigações No aperfeiçoamento Do espírito Alma Sem trabalho Digno É sombra De inércia No concerto Da harmonia Geral Cérebros E corações Mãos e pés Em disponibilidade Palavras Ocas E pensamentos Estanques Constituem Congelamento Deplorável Do serviço Da evolução A vida É a força Divina Que marcha Para diante Obstruir-lhe A passagem Desequilibrar-lhe Os movimentos Menoscavar-lhe Os dons E ouvidar-lhe O valor É criar aflição E sofrimento Que se voltarão Agora Ou mais tarde Contra nós mesmos Precatem-se Portanto Aqueles que julgam Encontrar Na mensagem Do além O elixir Do êxtase Preguiçoso E improdutivo O mundo espiritual Não abriria Suas portas Para consagrar A ociosidade As almas Que regressam Do túmulo Indicam A cada Companheiro Da terra A importância Da existência Na carne Acordando-lhe Na consciência Não só A responsabilidade De viver Mas também A noção Do serviço Incessante Do bem Como norma De felicidade Imperecível Emmanuel Para os nossos Corações Meu caro ouvinte Que possamos Nos enxergar Na dimensão Do espírito Para que a vida Seja abundante De realizações De paz De luz De progresso E de trabalho No bem Com nosso Senhor Jesus Cristo Receba As bênçãos De Deus O amor Do Cristo Essa doutrina Cristalina De horizontes Que nos libertam Para a luz Do evangelho Um grande abraço E até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Mediunidade E Obsessão A Rádio Rio de Janeiro